Salve, salve galerinha do YouTube, aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V online, trazendo aí galera, o novo método solo inédito de você estar criando o seu RC Bandito Modo de Rapaziada, exatamente isso, 100% de acerto, mas é muito fácil, mano, mas é muito fácil, molecada, é top demais. Mas, mano, olha só como que, ó, já deu pra entender, né, temos um serviço bugado dentro da arena, mano, é fácil demais, acabei de passar aqui galera, ó, uma combosa que eu tenho na roda F1, meu parceiro Leandro Scotton mandou pra nós aí, pra nós poder gravar, que a minha conta foi rapelada, né mano, pela Rockstar, e aí eu tô na luta de novo, tá? Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma combi com roda F1 e acabei de passar a tunagem pro RC Bandito, então mano, tá muito fácil, não é o método que eu postei aí, né, na comunidade, tá bom, aí no canal, beleza? Então é um outro método, então se você quer saber como que funciona esse método, tá muito fácil, mano, adiciona aí, né, a sua inscrição no meu canal secundário, o primeiro comentário fixado é o meu canal secundário, esse vídeo do RC Bandito acabou de sair lá, então corre lá, já compartilha, arrebenta um botão de like, tranquilão, método top, tá bom? Então assim, vou intercalar nos canais aí sempre, e o, né, o principais, os mais agressivos vai sair lá, como eu já falei, né, desde a semana passada, quando eu já criei o canal, muito obrigado a todos que se inscreveu no canal secundário, tão morrindo a rumo a 5 mil, e é isso aí galera, corre lá, primeiro comentário fixado, deixa o like aqui, comenta aqui e deixa o like lá no vídeo lá, e comenta lá também, demorou? Espero que vocês tenham gostado da informação, chega lá bugando, glitzinho top solo, sem seguir ninguém, sem serviço, não tem serviço, não tem serviço de Lester, não tem serviço de Gerald, não tem serviço de ninguém, demorou? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, tamo junto.